O que será que passa na cabeça de Paco às vésperas de um momento tão importante como esse? Grande satisfação, o zero de alta competição, de trazer para Mojir uma competição internacional, de zero coach de um time que em dois anos temos passado a estar dentro do mapa do basquete brasileiro outra vez. Satisfação talvez pela alegria de ter recuperado a força no garrafão com os retornos de Thomas e Alemão, além da contratação do Alapivô Wagner. Um bom trabalhador para a equipe, um jogador que sabe perfeitamente o que pode fazer na quadra e ainda mais perfeitamente o que não pode fazer e estou seguro que vai ser uma boa ajuda para nós. Mesmo alegre, o técnico faz jogo duro com a imprensa. No último treino somente um acerto de pontaria, nenhuma movimentação e muito menos uma pista do quinteto que sairá jogando. Não, não dá para falar ainda, não. Não. Há coisas que tem que guardar. Vamos jogar três jogos em três dias. Temos que buscar também a forma de dosificar esforços, porque vai ser muito desgaste. Só que Paco tem um aliado que pode ajudar e muito. O espanhol, por que não? Olha ele falando com o técnico do Malvim. Somente com uma pequena coisa que você pode atrapalhar já foi boa. Então, não sei se dá para ajudar, mas habrá que estar atentos. Depois de 14 anos, Mogi volta a disputar um campeonato internacional regular. Na história, o time já participou duas vezes do sul-americano e agora são eles que querem fazer história. Então, desde o começo aqui, a gente se sente orgulhoso e está fazendo parte de um recomeço, assim, com uma competição internacional. Difícil mesmo é a falta de informação sobre quem estará do outro lado. O time da Bolívia, assim, é muito pouco. A gente não sabe, mas tanto o Uruguai quanto a Argentina, até eu conversei com o Cortez, jogou aqui. Eles têm, o Uruguai tem dois jogadores muito experientes, que é o Mazarino, tem um pivô panameu novo que chegou. A Argentina tem um time que, um time argentino é um time difícil, que é um time que joga muito em conjunto, trabalha bem a bola, tem uns bons americanos. Então, assim, a gente pesquisou mais individualmente, assim, quem são os jogadores, assim, são dois, três bons times, assim. Xamel conhece bem esse tipo de campeonato. Já venceu, inclusive. Quer saber o caminho? Tem muita vontade, mas tem que ter paciência, porque o jogo não é muita corrida. Eles não vão deixar você correr, os outros equipos gastam falta quando precisam gastar. Como a gente está jogando na casa, o torcido nosso a favor ajuda. E já tem gente sonhando com o barulho na hora do arremesso. Esse dinásio lotado, todo mundo gritando, torcendo pra gente, entendeu? Aí, ó, eu tô bem ansioso pro começo do jogo. Bandejo, faz bandejinho, aí escuta a torcida e grita o seu nome, entendeu? Vou falar em grito, olha só o que a torcida Fúria Mogi mandou pra gente no nosso novo quadro. Olha que bacana! É o Mogi na Sul-Americana! Olha que bacana! É o Mogi na Sul-Americana! Mande o seu também. Só uma correção. Mogi não participa da Copa Sul-Americana há 16 anos. A última vez foi em 98. Só uma correção da reportagem aí. Malvinho e Libertar, às 15h para as 6h da tarde. Mogi Basquete e La Salle, às 8h da noite. Ainda há ingressos na bilheteria do ginásio à venda a partir das 2h da tarde. Cobertura no globoesporte.com.br, TV Diário. E amanhã, aqui, no Esporte D. Vai, Mogi! Tchau, gente! Mogi! Tchau, gente! Obrigado.